Bom pessoal, vamos aqui, mais jogos da nossa estratégia Mortal Flame, tá, então já entramos aqui nesse jogo, na verdade, nós programamos, tá, então ainda não fizemos a entrada, mas quando a odd estiver ali, a partir de 1 e 40, faremos a nossa entrada. Então estamos operando esses dois jogos, no caso aqui do Roma, do Bolonha e do Chelsea, né, contra o Man United, ok, e vamos aguardar e com certeza ao final teremos mais uma vez grinsaços. Bom, acaba de sair o gol aqui do Man United, ok, então já estamos dando um green interessante aqui. Então vamos, é, mais uma vez nesse jogo do Man United aqui, no caso, vamos aplicar o green garantido e, porque aqui vocês estudam as alternativas, como o gol saiu nos 31 do HT, tá, ali tá, vocês podem manter a posição, que a probabilidade de sair do gol é muito grande, ou então já garantir esse green aqui, ok, que é o que nós vamos fazer. Bom, é, como eu falei, é, garantimos o green agora, então aqui, independente do resultado, se mantiver esse placar, né, nós ganhamos. Saímos neutro, se ocorrer mais um gol, ganhamos aí 82,6. Então ao invés de dar o cashout como mortal de 0,72, nós dinamizamos o nosso, potencializamos o nosso lucro para 82,82, que equivale aí a quase 21% de lucro sobre a stake numa entrada. Vamos aguardar agora, tá, vamos aguardar agora o jogo aqui, da Roma e do Bolonha, é, e ver o que acontece. Bom, acaba de sair o segundo gol do, do, do Man United, um contra-ataque, fulminante, né, e com isso aí, é, nós fechamos então, aqui a nossa técnica mortal flame, como eu disse, é, é, suspenso aqui, né, olha lá, acusamento, uma cabeçada, cabeceio mortal, falha da zaga também, que não interceptou essa bola, né, deixou, o jogador do Man United cabecear sozinho, no caso, ainda não botou o nome aqui, a cabeça é Pogba lá, tinha que ser, né, Pogba. E aqui, nós já estávamos com o green garantido, ou seja, em gols, e dependendo do resultado, mas com esse resultado, se eu tivesse dado aquele cashout a 70 centis, aproximadamente, ali, em torno de 70 centis, eu preferi sacar o 82 centis, então, potencializando, como eu disse, o meu greenzaço, numa única entrada, em menos de 45 minutos, aí, um green, aplicando a técnica em mortal flame. Bom, galera, saiu aqui um gol para a Roma, né, então, aqui já temos um lucro, saiu um gol aqui, vocês podem ver, o gol saiu aos 55, então, vamos garantir esse green também, independente do resultado. Então, agora aí, vamos, acabamos de garantir aqui o green, então, independente do resultado, ao invés de sacar 13,43, eu tenho um potencial de lucro de 4,75, infinitamente superior, tá, então, independente do resultado, o green já está garantido. Bom, pessoal, é... então, pessoal, a Roma acabou de abrir o para cara aí, o 73,73 minutos, então, como eu disse, o green já estava garantido, ao invés de sacar como mortal, menos de 4 dólares, nós tivemos o potencial de lucro aí, de 4,75, apesar que o green já estava garantido, ok? Ok? Bom, pessoal, essas foram as entradas de hoje, nos vemos por aqui, mas antes, não se esqueça de dar aquele like maroto, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para que vocês recebam toda e qualquer notificação para as futuras entradas ao vivo aqui no canal, para que você receba esse conteúdo único, tá, de todo o treino esportivo brasileiro, no conforto da caixa do seu e-mail. Ok? Vamos aí bater, estamos próximos a 6 mil inscritos, estão com quase 5.800 inscritos, então, conto com vocês para que a gente bata essa meta o quanto antes aí de 6 mil inscritos. Nos vemos no próximo vídeo e que o green esteja sempre conosco. e o freino é apenas tem encerrar o Year e o e o Obrigado.